Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND nesta noite de sexta-feira. E, olha, preparem-se, porque a história de hoje é literalmente uma história de superação desde os primeiros minutos de vida. Desde os primeiros respiros, Rita Boss se supera. Ela é artista plástica e ela é vítima da talidomida, que é uma medicação. As mães, as gestantes que tomavam, né, Rita, essa medicação, que era uma medicação indicada para enjoo, tiveram muitos bebês que nasceram sem os dois braços, como a Rita. Então, por isso que eu digo que há 60 anos, a idade dela, ela completou 60 anos no dia 2 de março desse ano. Então, há 60 anos, desde que ela saiu da barriga da mãe, literalmente ela tem uma história de superação. Então, Rita Boss, muito boa noite, que prazer, que felicidade ter você hoje com a gente aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão ND. Obrigada. Me conta como é que é o teu dia a dia. Começando lá de trás? Pode ser? Começando de onde você quiser. Então, a mãe me contava que desde que eu era bebê, eu já tomava uma madeira com pé. Então, eu acredito que eu já consegui me superar desde que eu me conheço por ser humano. E dali em diante, eu fui aprendendo automaticamente. Quando eu via, eu estava fazendo as coisas sempre com o pé. São 60 anos... 60 anos... 60 anos. Administrando a falta de dois braços. Sim. E muitas pessoas te dizendo, pelo menos se tivesse um era melhor, né? Claro. Você deve ter ouvido muito isso. Muito. Muito. Como é que é? Me conta como é que é a questão da relação com os outros. Muito preconceito? Olha... Muitas curiosidades? Muitas. Muitas curiosidades. Na época da juventude, era muita curiosidade. Eu passava na rua, todo mundo me olhava. E eu ficava... Não dava bola, sabe? Porque eu sabia que eu tinha aquele poder de fazer as coisas, assim, não precisava depender tanto das outras pessoas. Então, para mim, foi normal, mas teve muito complexo. Traumas, dificuldades para administrar a diferença. É, e as pessoas me olhavam com diferença. Na época dos namoradinhos também, quando a gente é novo. Então, os meninos olhavam assim com aquela carinha e aí a gente acabava não tendo namoradinho, mas tudo passa, já tudo passou. Claro que passa. Você é a mãe e a avó, não é? Sou, aham. E aí, conta como é que foi essa relação? Então, eu tive a Nicole. Foi um parto normal. Eu tive a Nicole, eu cuidei dela normal também. E a Nicole me deu uma... Me deu um presente maravilhoso, que é a Mônica. Mônica é minha netinha, vai fazer 11 anos já. E ela é uma graça, ela é muito amada, sabe? Ela é muito grudada em mim, ela me adora. E a gente, nossa, vive brincando, fazendo, dando risada, sabe? Como é que foi contar para ela como era a tua infância? Como é que foi dividir com ela o que você passou? Ela estranhou? Ela algum dia te perguntou? Vovó, por que você não tem os dois braços? Como é que é essa conversa com ela? Sim, eu acredito que ela devia ter uns três anos e ela notou alguma coisa diferente em mim. Só que ela não comentava, mas ela ficava observando, sabe? Ela observava, olhava. E aí, chegou um dia que ela chegou para mim e perguntou, né? Dizendo, ai, vó. E daí, eu expliquei e ela entendeu. E essa história da medicação? Conta um pouquinho, porque você se... Gente, aliás, eu esqueci de, no início do nosso bate-papo, dividir com vocês o que é mais importante. A Rita é artista plástica, né? Então, assim, ela pinta, ela tem quadros expostos no mundo todo. Daqui a pouquinho a gente até vai falar sobre isso. Mas eu queria saber, antes de qualquer coisa, como é que é essa história da talidomida, que você me explicava um pouco antes da gente começar a entrevista. Uma medicação, as mães tomavam por indicação de enjoo e muitas tiveram bebês sem os dois braços. Conta um pouquinho dessa medicação e dessa situação que acabou sendo provocada em várias crianças. Sim. Essa medicação veio de um laboratório alemão e foi na época da Segunda Guerra Mundial. Então, esse laboratório, ele lançou essa medicação, só que ela não fez testes ingestantes e começou a distribuir no mundo inteiro. E os médicos, eles receitavam para as mães que estavam mais debilitadas de enjoo. Elas ficavam fracas e eles davam essa medicação. Quando no mundo inteiro começou a nascer bastante crianças com esse problema, foram verificar e foi exatamente por causa desse laboratório que lançou essa medicação, a talidomida. Então, essa medicação, ela ainda existe. Só que a Anvisa é altamente controlada. Só que hoje em dia, ainda acontece muito de crianças nascerem assim, porque essa medicação, ela é dada para pessoas que têm AIDS e pessoas, ranceníase. Então, muitas vezes, essas pessoas que tomam essa medicação, chega uma vizinha e aí ela pega e oferece para essas mulheres. Olha o risco. E essa medicação, quando a mãe toma essa medicação, ela fica no organismo por um ano. Então, se essa mulher... Engravida nesse meio do caminho. Nesse tempo, vai ter problema. Existem várias medicações extremamente perigosas nesse sentido, né? Tem aquele Ruacutan, que é uma medicação para pele também, que é um remédio que dizem que é muito bom para o objetivo principal, mas que coloca em risco a questão da gestação. Sim, a gente já até entrou, assim, com vários processos para ver se a gente conseguia retirar do mercado, mas, infelizmente, o laboratório é forte, né? Então, mas... E você conhece pessoas, você, porque você faz parte de uma associação suíça... Das vítimas... Não, dos vítimas da Thalidomida. A associação suíça é ligada às artes plásticas. Isso. E você faz parte também de uma associação de pessoas que são vítimas dessa medicação, né? A Thalidomida, isso. E como é que é esse movimento de vocês? Então, a gente lutou muito. Infelizmente, nossas mães não receberam indenização nenhuma. E foram muitos anos de luta das nossas mães, na época, para o laboratório indenizar o que aconteceu com a gente. Então, elas conseguiram, para a gente. Só que, para as mães, não. Então, hoje em dia, a gente recebe uma pensão vitalícia que, pelo menos, eles pagaram uma parte do que eles fizeram com a gente, né? Porque, hoje em dia, todos estão já com uma certa idade, todos com bastante problemas, porque... Com dificuldade de ganhar seu próprio sustento, né? Sim, e imobilidade. É muito difícil trabalhar, né? E imobilidade também. E que essa associação, provavelmente, ainda busca outro tipo de atenção para mães que possam, no caso, ainda por cima, tomar essa medicação, né? E voltando à ingestão dessa droga, quanto mais cedo a gestante fosse ingerir a droga, mais membros pegariam na gente. Por exemplo, eu nasci assim, porque a mãe tomou aos dois meses e meio. Se fosse antes desse tempo, nasceria sem os braços e sem as pernas. Então, é uma deficiência, assim, muito grave, sabe? Foi uma situação, assim, na época que foi bem triste para muitas crianças e muitas mães. Só imagino. Claro, com certeza. E você tentou colocar prótese, né? Sim. Você foi morar com uma irmã da sua mãe... Isso. Num convento. Então, essa irmã da minha mãe, ela era freira. E, como ela sabia que tinha ACD em São Paulo, ela pegou e perguntou para a mãe, quem sabe eu levo ela para lá, que tem mais recursos. E a gente tenta colocar o braço mecânico. Então, lá foi bom para mim. Que, como ela me levou para lá, eu aprendi a escrever com os pés. E, como eu via muitas pessoas com deficiência, hoje em dia, eu consigo tomar banho sozinha, mas por ver o exemplo de muitas crianças lá. Então, as adaptações que, hoje em dia, depois eu fiz para mim, foi através daquelas crianças que eu via. Quanto tempo você chegou a ficar lá? Quatro anos. Eu fui para lá com cinco anos e voltei com... não, seis anos e voltei com dez anos. E por que você voltou? Porque eu acredito... eu acredito que eu não teria mais o que fazer comigo. Porque aí colocaram os braços mecânicos em mim, só que o braço mecânico era amarrado por trás e eu não conseguia colocar sozinha. Só que eu sempre quis ser independente. E eu achava aquilo e machucava muito, sabe? Ele é encaixado no ombro e ele machucava demais, aí eu não quis. Eu prefiro ficar assim por quê? Assim, eu teria mais chance de eu ser independente, que eu sempre quis ser muito independente. E quando eu voltei, eu voltei com dez anos, eu comecei a estudar no colégio lá do interior, só que eu não sabia tomar banho, eu não sabia tirar minha roupa. E aos 14 anos, eu pensei, não, eu não posso, eu não posso ficar dependendo das pessoas, até porque minha mãe, ela era agricultora e ela não tinha muitos filhos, né? Então... Quantos filhos? Sete filhos. Você é a única que nasceu com problema. E eu sou a mais velha, então imagina. E a mãe, e a mãe ainda, nossa, tadinha, ela teve dois meninos depois de mim. E como eu não conseguia fazer nada sozinha, não conseguia ir no banheiro, aí depois a terceira filha, daí ela começou a me ajudar. E aí com 14 anos eu aprendi a tomar banho. Ah, e botar minha roupa. Te emociona, né? Ah, é muito bom. Sim. Claro que emociona. Toda vez que você lembra dessa história, te emociona? Sim. É porque, dependendo dos outros, sei lá, não é muito bom, né? A gente tem que... E Deus, graças a Deus, sempre me ajudou. Sempre. E como eles moravam no interior, eles trabalhavam muito na roça, então eu não podia fazer nada lá. Eu teria que sair de lá para poder ter uma vida de estudos, né? E eu consegui sair de lá. E aí? É outra história. Conta. É muito legal. Por favor. É muito legal. A gente está aqui para te ouvir? Então. E quando eu aprendi a ir no banheiro, porque eu fiz uma adaptação, a minha mãe me deu um gancho que eu segurava no pé e baixava a calça. E aí, para subir, eu subia a roupa, né? E quando eu decidi sair de casa, a minha mãe me deu de herança todo o gancho. E com ele, eu fui morar sozinha e eu não sabia fazer comida também. Mas, como eu já ganhava essa pensão da Alemanha, eu conseguia comer fora se eu precisasse, né? Só que a minha força de vontade sempre foi tão grande que eu consegui aprender a cozinhar. Um belo dia, uma vizinha me emprestou. Sabe aqueles liquinhos? Sim. Comprei batata, comprei carne, peguei, arranjei um banco mais alto. E na pia eu consegui cortar os legumes, a carne e fiz uma sopa nesse liquinho que eu consegui alcançar. Sabe? E dali por diante, a minha vida começou a me sentir muito mais independente. Muito mais. Então, eu não precisava mais comer fora. Daí, eu fazia minha comidinha. E nisso, eu conheci meu marido, casei. Continuei também sendo dona de casa. Engravidei da minha filha, cuidei dela, normal. Fazia minha comidinha e dava pra ela. Foi muito lindo, sabe? Muito lindo. E o marido? O marido ajudou, ajudou muito. E hoje vocês estão juntos? Ele faleceu. Ele já tá viúva? Sim. Há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos e o coraçãozinho tá pensando em procurar mais um parceiro? Não. Não? Não. Por quê? Não, tá bom assim. Tá muito bom. Tá bom. Foi muito feliz o tempo que viveu com ele. É. Que coisa boa. Muito legal o seu depoimento. É uma superação. Eu comecei nosso encontro falando, né, gente? Que essa é uma história de superação desde os primeiros respiros. São 60 anos se entendendo, entendendo como é que as coisas acontecem. Acontece, acontecem, né? É. Enfrentando as barreiras, as dificuldades. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a sua arte, sobre o seu trabalho. Inclusive, ela tá fazendo uma obra de arte com relação à nossa campanha do agasalho. E daqui a pouco, no próximo bloco, ela vai finalizar essa peça aqui com a gente no estúdio. Mas, pra finalizar, ela precisa usar os pés, né? Porque ela vai pintar com os pés. E pra pintar com os pés, ela precisa tirar o sapato, ela precisa tirar a meia. E eu vou te pedir, Rita, a delicadeza e a gentileza de fazer isso aqui, ao vivo, pro nosso telespectador. Pode fazer? Com certeza. Então, por favor, tire a meia, o sapato, fique prontinha pra gente ir pro intervalo. E no próximo bloco, ela vai, então, terminar de fazer essa peça que ela tá fazendo em homenagem à nossa campanha do agasalho. E ela vai contar como é que as artes plásticas entraram na vida dela, como é que estão os quadros dela que estão na Suíça. Um trabalho muito bacana que ela faz e espalha o trabalho dela pra todo mundo. E tá bom, tirando o sapato, ficando descalça com a gente aqui no nosso estúdio do Conexão ND. É isso, gente. Vou um minutinho só pro intervalo e a gente volta com esse bate-papo puro de superação. Até já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o nosso Conexão ND nesta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu tô conversando com a Rita Bosa, artista plástica, que inclusive tá fazendo esse desenho aqui em homenagem à nossa campanha do agasalho. E enquanto a gente vai continuar esse nosso bate-papo, a Rita que tá aqui comigo no estúdio, ó, Ela vai continuar desenhando com os pés. Porque a Rita, gente, nasceu 60 anos atrás, ela tem 60 anos, completados agora em março, sem os dois braços. Mas isso não é impedimento pra que ela seja feliz. Ela é a mãe, ela é a avó, ela é artista plástica. E enquanto a gente vai conversar, ela vai terminar esse desenhinho. Mas antes de você continuar desenhando e antes da gente continuar falando de você, Já que você trouxe esse desenho lindo da campanha do agasalho, Rita, Eu queria convidar você e o nosso telespectador pra gente acompanhar uma ação na nossa campanha do agasalho, Que tá arrecadando várias, milhares de peças. E essa ação foi muito bonita lá em Joinville. E eu queria convidar você e o telespectador pra acompanhar. Vamos ver, produção? Rodou. Já pensou em doar as roupas que você não usa mais sem sair de casa? Os moradores de Joinville tiveram essa opção no fim de semana, com a carreta da campanha do agasalho. E pra provar que a união faz a força, a ação contou com a participação de 15 entidades da região. Polícia civil, corpo de bombeiros e até vans escolares. Foram mais de 80 mil funcionários que ajudaram a arrecadar cerca de 55 mil peças de roupas. As doações vão ser entregues pras famílias em vulnerabilidade social que moram na região. Bacana, né? Se você quiser saber como fazer doação, aonde doar, entra lá no nosso portal de notícias líder de audiência. E ali você encontra todas as dicas. Obrigada, produção, tá na tela. Aí tem todas as dicas aonde você pode doar. Tem também o ateliê voluntário. Tem costureiras aqui em Florianópolis que fazem reparos nas peças que precisam de alguns reparos. Porque, claro, gente, a doação de roupa tem que ser de peças boas ainda pra uso. Mas às vezes tem ali, né, Rita? Tem alguma coisinha que não tá legal, um furinho, um zíper que não tá funcionando. Não tem problema. Faz a doação que tem o nosso ateliê com as costureiras voluntárias também. É um trabalho belíssimo. Porque aí a gente conserta e faz a doação de roupas pra quem tá precisando. Vou continuar nosso bate-papo aqui, Rita Boz, artista plástica. E agora, antes da gente continuar o desenho, eu queria que você contasse como é que a arte plástica te encontrou, você que encontrou as artes plásticas, como é que foi esse amor? Porque hoje você tem peças espalhadas em vários locais do mundo, né? Sim, sim. É que eu faço parte dos pintores com a boca e os pés. Eu não sei se você já ouviu falar. Sim, claro. É, então, fica na Suíça a central. A gente tem também São Paulo, que seria dos pintores do Brasil. Nós somos 58 brasileiros que pintam com a boca ou com os pés e 800 no mundo inteiro. Então, a gente, cada um trabalha na sua casa, a gente vai fazendo as obras e enviando pra Suíça. Então, eles fazem cartões de Natal, datas comemorativas e, seguidamente, a gente vai enviando trabalhos pra eles lá. E como é que você descobriu que você tinha isso? Então, eu, porque eu, eu trabalhei fora também, eu fui uma... Você trabalhou numa empresa de telefonia, né? Eu trabalhei no Banco do Estado de Santa Catarina. Como telefonista. Como telefonista. E entre uma ligação e outra, até se meus colegas estiverem me vendo agora, eles me incentivaram. Porque entre uma ligação e outra, eu fazia os desenhos. Porrita, que ano que foi isso? Foi em 98, 99. Foram sete anos. Acho que foi, eu comecei em 98, por aí. Até 2001, por aí. Eu te entrevistei. Eu me lembro. Gente. Ai, eu não acredito. Sério. Eu também, agora. Olha, gente, isso não estava combinado. Carol, nossa produtora. Olha, é verdade. Alan, nosso produtor. Você começou a falar quando eu vi a tua história, eu vi, ela trabalhou no BESC. Falei, gente, eu tenho a impressão que eu já entrevistei a Rita. Você viu, né? Que lindo. Eu lembro de você. Como é que você atendia o telefone? Eu atendia com... Faz o gesto. Pode fazer, não tem problema, não? Sim. Só que a minha agência era muito... Nossa. Eu me lembro dessa cena, você pegando o telefone. E eu lembro você começando a fazer os... Foi ali que começou? Foi ali que começou. Os meus colegas começaram a me incentivar. Eu fiz um curso porque... No desenho era maravilhosa, só que eu não sabia lidar com a tinta. E eu imaginava que nunca que eu ia conseguir, porque eu achava muito... Achava que ia sair um borrão só. Só que quando eu comecei a fazer o curso, nossa, foi maravilhoso. Produção, coloca na tela, as telas da Rita, por favor. Vamos ver um pouco do trabalho dela. Esse trabalho que agora está aí em cartões, pelo mundo todo, em exposições. A Rita faz um trabalho muito legal também em escolas. Agora, no dia 12 de julho, ela vai pintar numa escola. Como é que é a experiência com os alunos, hein? Me conta. Nossa, é maravilhoso. Elas têm uma curiosidade e, assim, elas se colocam, sabe, no meu lugar. E aí elas vêm e falam, nossa, que incrível. É muito... Se fosse comigo, eu não conseguiria fazer o que você faz. É muito bom. Aí você mostra pra eles que tem tanta gente que tem tudo, né? Tem. Os dois braços, as duas pernas. Escuta, enxerga, fala. Tem a caminha quente. Tem a comidinha gostosa. Tem a mamãe e o papai ajudando. Tem mesada. Tem isso, tem aquilo. É. E fica ali reclamando da vida. Aí, olha uma pessoa que nasceu, gente. Já saiu da barriga da mamãe sem ter os dois braços. Quer dizer, desde aquele momento, como eu tenho dito, desde o início do nosso encontro de hoje, nos seus primeiros respiros, você começou a se superar, né? É. Porque como é que você pegava a mamadeira com o pé? Uma coisa tão... Mas eu acredito que a gente venha a esse mundo com um propósito, né? Então, muitas pessoas, quando eu saio com meus amigos, falam, nossa, mas você não fica triste que tal pessoa fica te olhando? Aí eu fico até orgulhosa. Porque eu acho que a gente, se a gente vem para esse mundo, é para a gente servir de exemplo, né? Para ajudar certas pessoas que são mais fracas ou essa juventude aí que não pensa muito em seu futuro. E assim, vendo o meu exemplo, eu me sinto bem, sabe? Em servir de exemplo. Você teve já alguma história que te chamou tanta atenção, que você guardou, de conversas com alunos, alguma coisa que ficou na tua cabeça e disse, caramba, que história, que... Não, eu tenho uma passagem da minha vida. Fala, conta. Eu, como as pessoas não sabem que eu, sem os dois braços, eu faço tudo sozinha, eu fui fazer uma exposição em Blumenau. E aí eu me hospedei no hotel e quando foi umas sete horas da manhã, o horário que eu acordei, a camareira entrou no quarto. E aí eu levei um susto, ela disse, ó, o gerente do hotel pediu para mim subir e te dar um banho. Sabe? Aí eu achei assim, queridos, né? Eles se preocuparam comigo, mas não sabendo o potencial, no caso, que eu tinha. E aí você falou, não, obrigada, não preciso, eu consigo me virar sozinha. Sim. E eu me senti orgulhosa, porque... Claro. Imagina. E eles foram generosos, né? Muito generosos, sim. Porque eles foram com a intenção de te ajudar. É verdade. Escuta, enquanto a gente conversa, faça o favor de trabalhar. Não fica só no bem bom, não, né, gente? A gente quer ver o quadrinho, o desenho dela pronto. Não vai ficar pronto, é verdade. Eu quero ver, você consegue falar e... Mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você consegue falar e desenhar ao mesmo tempo? Vamos embora, vamos embora. Posso continuar te entrevistando? Com certeza. Jura que eu não vou te atrapalhar? Vai, vai. Tá, então tá. Me lembra outra história de conversa com alunos, assim. Tem alguma história que tenha sido bem marcante para você? Algum aluno te perguntou alguma coisa? Ou algum professor? Ou alguma situação que você viveu em escola que você falou, caramba, essa eu também tenho que guardar? Teve alguma situação assim? Ai, ai, ai. Tem a surpresa dos alunos. Normalmente todos se surpreendem. Tem, eles ficam muito curiosos comigo. Eles chegam para mim e fazem um monte de perguntas, como é que eu consigo tomar banho. São perguntas do dia a dia, assim, mais, sabe? E como é que você consegue tomar banho? Então, eu vou perguntar também. Pergunto, claro. Então vai, fala. Eu não sabia tomar banho. Ai, um belo dia, cheguei em casa e abriu o chuveiro, ai eu sentava no chão. Claro, tudo com os pés. Tudo com os pés. Você sentava no chão. Tá, e ai você tinha uma habilidade e uma flexibilidade enorme. Sim. E ai? E ai depois eu descobri um banquinho, daí agora, até porque quando eu viajo é ruim para mim ficar em hotel e ficar sentando no chão, ai agora eu tenho um banquinho que eu sento no banquinho tranquilo, lavo o cabelo, escovo o cabelo, me maquio. Tudo sozinha? Tudo sozinha. Passa batom? Eu moro sozinha. Você passa batom? Passo. Sim, sim. Tá aí o teu batom? Não trouxe. Ai, gente. Eu já ia pedir para ela passar batom hoje. É. Ô, Rita. Quais são os próximos passos? O que você está sonhando para esse ano? Onde é que você quer ainda ver suas telas? Teus desenhos? O que você quer? Divide com a gente. Eu vou fazer, a gente vai fazer uma exposição no Rio de Janeiro. Quando? Na Marinha do Brasil em novembro. Ai, eu estou indo para lá. Tem a Mega Artesanal que de repente também vai para lá, é em São Paulo, que a gente tem um stand lá. E os que me convidarem, eu estou à disposição. E hoje a tua vida é assim, eu vou me ficar fazendo esses trabalhos, esperando as exposições, curtindo a neta, curtindo a filha. Relação com a família legal? Muito legal. Com elas, com as duas? Nossa! Você mora sozinha hoje? Moro sozinha, aham. Elas moram perto de você? Moro, bem pertinho. Vocês se veem com frequência? Todo dia quase. Que coisa boa. Muito bom. Então, olha só, você já trouxe um monte de exemplos de superação, você já trouxe um monte de mensagens. Mas no Conexão ND, eu sempre gosto de encaminhar para o encerramento, trazendo uma mensagem para quem nos acompanha, para quem está em casa nessa noite de sexta-feira. Eu queria que você olhasse para a câmera do Alex, a câmera 1, está ali, agora não precisa mais olhar para mim não, olha para lá, olho no olho da câmera do Alex. O que você tem para dizer para quem está nos acompanhando nessa noite de sexta-feira? Qual que é, além de tudo que você já disse hoje aqui, de mensagem de superação que você trouxe, qual era o recado que você queria que ficasse nesse nosso bate-papo de hoje? Então, eu quis, lutei e consegui. Tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, sendo verdadeiro e tendo força de vontade, a gente chega lá, a gente consegue. Foi uma vida assim de, se vocês me perguntassem isso, quando eu tivesse 18 anos, eu não saberia o que responder. Mas hoje em dia eu me superei, superei em tudo, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher completa, eu tive o prazer de ser mãe, vó e, nossa, a minha vida foi maravilhosa, maravilhosa. Tem alguma coisa que você não consegue fazer ainda, que você ainda está tentando fazer? sozinha? Ou você já faz tudo? Eu acho que se eu tentar, não vou conseguir. O quê? Pegar coisas em cima do roupeiro, do guarda-roupa. Ai, por favor, não inventa. Tá ótimo, então. É só isso que falta? Só ensina, não conseguiu fazer? Olha, eu acredito que muito pouca coisa, muito pouca. É? Ah, não, dirigi. Ah, dirigi. Mas, quem sabe? Mas, olha, posso falar, eu tenho carteira, está na validade, atenção, está na validade óbvio, estou sempre com a carteira em validade, detesto dirigir, só ando de carona, de aplicar. Pois hoje tem aplicativo. É, ótimo, a gente perde tempo dirigindo, complica o trânsito, põe o trânsito. Que nervosa, né? Ok, então vamos lá, também não pego nada em cima do armário, que também não gosto muito de correr risco de cair, ou, né, a gente sobe na escadinha ali, ou então pede para o marido mais alto pegar. É, né? E não gosto muito de dirigir, então você está, você está bem na foto. Opa, que bom. Parabéns. Obrigada. Obrigada por estar com a gente hoje. Ai, adorei a entrevista contigo. Que coisa boa. Foi bom te rever. Foi bom te rever também. O mais legal de tudo isso foi a gente ter descoberto isso durante a entrevista. Que bom, é verdade. Eu não lembrei. Quando eu li a história que o Alan, produtor, levantou para mim sobre o teu passado, ela trabalhou no Banco do Estado. Me veio alguma coisa muito assim, mas não veio a certeza. Quando você começou a falar, eu lembrei da cena da reportagem que eu fiz, você pegando o telefone com os pés e é muito bacana saber que você está bem, saber que o seu trabalho que eu vi começar está hoje em cartões do mundo todo, suas telas estão expostas aí pelo mundo. Obrigada por ter estado com a gente hoje. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. Ainda tem muito o que fazer aí ou a gente pode já encerrar esse desenho? Quer fazer mais? Pode. Você vai deixar ele para a gente ou você vai levar para casa? Não, eu deixo. Você deixa? Então assina. Faz uma assinatura aí. Ah, é, né? Por favor, né? Por favor. Estou com uma artista aqui, eu vou ter uma peça sem assinatura. E eu tenho... A minha assinatura é... Ela tem um... Ela tem um segredinho. Ah, é? Deixa eu ver. Bem lindinho. Olha só. Vai. Dá para ver, produção? Estou conseguindo gravar bem ela fazendo assinatura? Que câmera que está? Ah, está naquela ali. Ah, que show. Estou vendo. Vai. Rita. E, ó, essa aqui é a minha... Não sei bem. O que que é? É o pezinho. Claro. Todas as minhas telas eu boto o meu pezinho. Literalmente você bota o seu pezinho. Porque o seu pezinho fez tudo, né? Está aqui, ó. Deixa eu fechar, produção. Fecha aonde, gente? Depois eu termino. Fecha na câmera de quem? Posso fechar aqui, Beto? Fecha aqui, ó. Está aqui, ó. Está aí, ó. Obrigada, produção. Rita Boss, muito obrigada por estar com a gente nessa noite. Trazer toda essa história de superação. Sucesso sempre. Sempre. Um lindo final de semana para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, querida. Está aí, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Está vendo? Ela nos teus dois braços não reclama. Está aí tocando a vida. Você vai ficar reclamando ou não, né? Bora curtir essa noite que está terminando. Bora aproveitar o final de semana. E segunda-feira, às sete em ponto. Eu e Paula Alceu estaríamos esperando por vocês no ND Notícias. Então, por favor, venham nos acompanhar. Mas até lá, aproveitem a vida. Um beijo no coração. E até segunda. Tchau, tchau. 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 Tchau.